Oi gente, tudo bem? Pra quem tá chegando por aqui agora, seja super bem-vindo, eu sou a Cris Cardoso e no vídeo de hoje a gente vai continuar um assunto que eu comecei com vocês na live do Entorno das 7 que é a live que rola de segunda a sexta-feira aqui no canal do YouTube, Entorno das 7, né? A gente aproveita o tempo aí do café, de arrumar as coisas, tá? Naquele corre, final de ano tá meio assim, mas normalmente é um horário que a gente tá entre as funções de casa e quem não tá fazendo home office, tá realmente se deslocando, tá começando a se preparar pra sair então é hora do café e ao mesmo tempo eu vou me maquiando aqui com vocês ou quando eu já tiver começado a minha rotina aqui antes, por conta de mentoria de ponto de performance Sebrae, alunas, enfim, eu vou trazer alguma pauta pra gente conversar E hoje, além de fazer essa maquiagem aqui de laranja com roxinho a gente conversou também um pouco sobre essa pressão de beleza, né? Sobre esse vazio que ficou pra beleza 40 mais, 35 mais porque a gente vê muito todos esses estudos de tendência realmente puxando muito da geração Z só que quando a gente chega na nossa hora de adaptar isso a moda já consegue fazer isso muito bem mas a beleza, make não as marcas ainda estão investindo muito em produtos de cuidado de pele e não na estética, né? Também tão importante quanto pra gente Então a gente meio que tem que ficar colando coisas e adaptando E aí na live eu falei pra vocês que a gente ia conversar sobre paleta, tá? Porque é uma dúvida que leitoras têm pelo criscardoso.com que a turma lá no site da Cris das plataformas, né? Me chamam pra perguntar Então eu resolvi pegar alguns exemplos aqui de valores diferentes, tá? Pra gente entender como é que você pode fazer uma maquiagem colorida usando paleta de maquiagem aí Não é um bicho de sete cabeças Vocês ficam às vezes com medo de combinar cores e de repente fazer alguma coisa estranha Mas olha, essa que eu tô usando aqui hoje tá super tranquila pra trabalhar, pra estudar, pra sair, tá vendo? Eu não fiz nem delineado Eu só usei cores mesmo e trabalhei uma pele mais natural Não tem reboco nenhum aqui Mesmo sem bruma, sem primer É uma make que eu levo até o final do dia, tá bom? Então a gente vai conversar sobre isso Vou rodar a intro Se você chegou por aqui agora Eu já te convido pra deixar o teu like E se inscrever no canal se você curtir, tá? E aí você vai ativando as lembretinhas De manhã às sete horas da manhã Se você estiver aí tomando teu café Já lembra que a gente tem nosso bate-papo Porque eu acho que a nossa comunidade mais juntinha aí Dá força pra todo mundo, né? Quem tá começando a dar aquelas rateadas, assim, sabe? Põe dedinho na tomada e vambora Vem! Bom, pessoal, vamos lá, tá? A dúvida que eu recebi era Cris, como é que eu faço Quando eu quero fazer uma maquiagem colorida É que cola eu tenho numa paleta Então eu trouxe aqui Algumas opções pra gente conversar Eu trouxe uma paleta Da Sephora Que é toda cintilante Olha só E ela tem bastante tons neutros, tá vendo? Tá aqui Ó Eu trouxe Aqui eu usei pra fazer essa maquiagem Que é a Pretty Da Ruby Rose Que é essa aqui Eu trouxe a Kiko Que eu acho que de todas essas daqui Talvez seja realmente a de ticket mais alto Ó Também é esplêndida Eu trouxe um set de cinco cores da Fenza Que é hiperacessível Que é esse aqui E eu trouxe A minha famosa caixinha de CD Da Catarina e Rio Que eu também adoro Que é essa aqui Tá Se vocês Sacarem Eu vou abordar bastante isso No curso com vocês em janeiro Mas curso de auto maquiagem Pra peles 35, 40 Mais Truques Vaptivult Não é curso técnico Não é profissionalizante É pra mulher que trabalha Estuda Ou trabalha Estuda Ou trabalha 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 Ou cuida da casa Sai pra fazer 35 coisas E quer os truques que eu uso Que gosto Enfim É um pedido de vocês pra esse ano Ficou pra janeiro Mas vai rolar Tá Eu vou explicar tudo isso lá Especificamente Se vocês repararem Todas essas paletas Tem um ponto em comum Né Quando a gente olha A paleta Assim A gente percebe Que normalmente Cores vizinhas Conversam bastante E é esse o pulo do gato Qual? Exatamente As cores não são colocadas Numa paleta Gente Aleatoriamente Tipo assim A área de produto Pega e vai colocando Qualquer cor Em qualquer canto As cores são colocadas Nas paletes Né Ou paletas Estratégicamente Para trazer pra gente Coordenações De inspiração Se você reparar Normalmente Um negócio Funciona Em quadrante Tá Então hoje Por exemplo Eu usei Essas duas daqui Tá E essas duas daqui Ai É que eu vejo espelhado Peraí Eu usei Esse cobre Eu usei Esse roxo Eu usei Esse pérola E eu usei Esse aqui É ao contrário Então eu tô tentando Mostrar pra vocês Mas ó Peraí São as quatro cores Do centro Tá Foram as cores Que eu usei Ó Assim vai ficar mais fácil Pronto Aí ó As quatro cores Do centro Você repara Que todos Esses quadradinhos De cores E as fileiras De cores Tem harmonia cromática Isso aqui É feito Parece que é Simples Mas não é Porque quando as cores São escolhidas Via de regra A área de produtos Faz o que? Pega o círculo cromático Tem vídeo aqui no canal Falando sobre ele E a partir das coordenações Do círculo cromático A área de produtos Cria as coordenações Pra quê? Pra colocar na paleta De uma forma Que fique mais fácil Pra gente Entender quais são as cores Que harmonizam Às vezes Você tá vendo cores Na paleta Que você fala Cara Como é que combina? Só que quando você aplica Tá mega certo Mesma coisa acontece aqui Ó Opa Tá E a mesma coisa Vai acontecer Aqui Ó Repara como os quadrantes Funcionam Tá E lógico Quem já tem mais samba no pé Mistura cores Vai pegar de um lugar Vai pegar de outro Mistura paletas Isso tudo também é possível Ok? Mas pra quem tá começando Às vezes Vocês ficam um pouquinho Com medo ali De estar usando uma cor E falar Ai não tem nada a ver A maquiagem Hoje gente 22, 23 Desde 2020 Eu venho falando Com vocês a mesma coisa É Tem mudado um pouco A beleza Principalmente a beleza Da maquiagem Da maquiagem tem mudado um pouco Aquela quantidade de regra Que era trazida Hoje Vale mais para os liceus Para as escolas técnicas Que formam maquiadores profissionais Maquiadores que vão Trabalhar com todos os tipos de pele Para casamento Para boda Para aniversário Para eventos Então essas pessoas Sim Elas precisam Mesmo que elas ousem Na criatividade Num tutorial de rede social Para cá Para essa plataforma também Na verdade Elas precisam Ter o domínio técnico Então eu vou pegar uma pele Que tenha melasma Eu tenho que entender Quais são as cores Que vão neutralizar essa pele Quando a gente está falando De auto maquiagem A história é um pouco diferente Porque cada um de nós Olha a auto maquiagem Com mais liberdade Pessoas que buscam Cursos de auto maquiagem Quase sempre Querem aprender A conhecer o próprio rosto A entender o que podem fazer No próprio rosto Eu conversei muito Sobre isso com vocês Na live Sobre essa quantidade De preconceito Que ainda existe Com o rosto 35, 40 mais E como é que a gente Às vezes Pela própria criação Que teve E por tudo Que viu em volta Somado com os traumas Com padrões De menos-valia Etc Como a gente Acaba abençoando Essas coisas E contribuindo Para que isso Perpetue Porque a gente Vai passando Para frente Se a gente Fica quieto Em relação A determinados Comentários Que a gente Ouve Tipo velha Pele Assim Não dá para usar Maquiagem colorida Ou essa roupa Ou essa roupa Não está mais Para mim Quantas vezes A gente ouve Esse tipo de coisa Eu questiono Muito isso Dentro da consultoria De imagem Eu vejo Que muitas vezes As mulheres Sempre levam Um look bonito Numa comparação Quando ele está Elegante Como se qualquer Outro estilo Não tivesse Condição De ter a sua Equivalência De elegância Lá dentro E eu vejo Muitas consultoras Principalmente Que moram Em cidades Mais frias Demonizarem O umbigo Aparecendo Demonizarem Uma barriga Aparecendo E eu sempre falo Fique um mês Numa cidade Como o Rio de Janeiro Que é de onde eu venho Por exemplo A minha cidade De Nicarói Fique um mês Lá Usando essas coisas Que você fala Para as suas Centenas de milhares De seguidoras Usarem Sem desmaiar Sem passar mal Sem tua pressão Despencar Aí depois A gente conversa Porque uma coisa É você querer Bancar a fina E falar O que é bonito O que é feio Né Normalmente São pessoas Que não vivem A realidade De uma cidade quente E tem loja Que vende produto Para aquela Determinada faixa etária Então ela precisa Vender o pão dela ali Mas daí Assumir Que em pleno 2022 2023 A gente ainda Viva Sabe Num mundo Batendo cabeça Para esse tipo De regrinha É bizarro Eu fiz um vídeo Aqui falando Sobre Estar elegante Ser elegante A elegância Real Que não é Atribuída A uma roupa Quantas pessoas Se vestem Grifadas Dos pés A cabeça E não conseguem Ser elegantes Elas não são A essência Delas Não transmite Elegância O gestual Não transmite Elegância Elas vão se dirigir A um profissional Num restaurante Por exemplo Elas são Extremamente grosseiras São arrogantes No dia a dia Então tem Uma série De coisas Que a gente Vem Assumindo Né Porque aprendeu Assim E chega uma hora Que aquilo está aqui Ó Papo de conversa De whatsapp De você sendo Chamado de velho Porque você tem 42 43 45 48 Poxa Em 2022 Indo para 2023 Jura que isso ainda Está acontecendo Sim Acontece As marcas de beleza Eu estava conversando Na live Sobre isso Que gerou Inclusive O tema Da paleta Com as previsões Para 2023 Todos os Todos Os Modelos Usados Dentro da geração Z E aí Eu fiquei olhando E pensando O que sobrou Para a gente E aí Foi fácil Entender Né A geração Z É usada Por tendência Eu estudo E trabalho Com isso Há mais de 22 anos Eu sou formada E tem duas especializações Na área De comunicação E marketing Em escola Para empreendedoras Para mulheres Para microempreendedoras Estudo Futurismo Desde 2006 Quando esse nome Nem era esse Né Então a gente Entende Por que Que a geração Z É sempre a base Tá Isso está claro Agora Eu ainda questiono Por que Que para mulheres 35, 40 Mais Quando a gente Fala de beleza A gente está falando Sempre do cuidado Da pele E sempre é um anti-aging É assim É você querer lutar Contra o óbvio A coisa mais tosca Que existe no mundo A pele vai gastar O que você faz É cuidar Para que você consiga Ter mais qualidade Na qualidade de vida E dentro do que você acha Que é belo Tentar permanecer ali Feliz Com o que você vê No espelho Mas a pele De todo mundo Gasta Né E inclusive Por fatores genéticos Muitas vezes Acima até dos estéticos Do sol Né Uma série de coisas Mas eu estava conversando Com vocês sobre isso Né Quando a gente vê A beleza Para maquiagem 35, 40 Mais É sempre aquela Maquiagem neutra E é sempre Produto para a pele É pouca maquiagem Um colorido Por exemplo Né E eu prometi Para vocês Que eu ia fazer Mais conteúdos Trazendo exemplos De mulheres Acima de 40 Que eu gosto E que Estão botando A cara tapa Ali Estão fazendo corrente Junto comigo Estão falando Sobre isso Sabe É A gente sabe Que é uma bandeira Né Que É uma bandeira Complicada Às vezes De levantar Porque as próprias Mulheres Escolhambam As outras Né Ao invés De dar apoio Mas tem um monte De coisa envolvida Tem a insegurança Com o corpo Tem insegurança Com a imagem Tem o tanto Que houve Né De pessoas Às vezes Dentro da própria casa Chamando de velho Sabe Jogando para baixo Em vez de De colocar a pessoa Para cima Então elas Acabam Por uma Uma capa Mesmo De proteção Assumindo Que é isso aí Só que se a gente Vai olhar Essa história Toda da beleza Da própria Moda Lá atrás Nessa faixa etária De 35 40 50 A mulher Ela ficava invisível Porque ela já tinha O dono O macho dela Logo Saí com decote Saí com roupa curta Saí com uma maquiagem Dessa aqui Por exemplo Para que você vai fazer isso Você já tem seu dono Não precisa Você tem que ficar escondida Dentro de casa Para servir E eu até mencionei Na live Também Tá aqui Tá Sempre fica na abinha De ao vivos Porque agora O YouTube Tá separando tudo Os vídeos regulares De grade Shorts Que são os curtinhos E o ao vivo Tá Na aba do ao vivo Hoje 19 de dezembro Eu mencionei O livro Da Eu sempre esqueço Se a Mayra Ou Maíra Couto Com a Thaís Farage Foi um dos dois livros Que eu li No comecinho Do ano E eu recomendo Demais Para vocês Vou colocar o título E o link Aqui da Amazon Tá Porque A gente termina O livro Assim Sabe Parecendo que a gente Levou uma Vuvuzela Na orelha Mas tipo Dentro da orelha Para a gente Conversar sobre isso Cada vez mais Né Por que que a mulher Acha ainda Que para ser Respeitada Numa reunião De trabalho Quando ela tem Que apresentar Um projeto Ela trabalha Numa área De finanças Ou investimentos Por exemplo Por que que essa mulher Ainda tem que Quase vestida Como um hominho Para se fazer respeitar Graças a Deus A gente já teve Uma abertura Muito grande E muitas mulheres Já estão Assumindo a sua postura Dentro da estética Que gostam Feminino Ou não Né Mas não Pela obrigação De ir vestida Como um hominho Para serem Respeitadas Mas a maioria A maioria A maioria Ainda vive Numa insegurança A maioria Ainda tem Muitos receios E muitos traumas E muitas dúvidas Sabe E muitas frustrações Então A proposta Do site Da Cris Que sempre foi Inspirar vocês Trazer para vocês Inspirações Independentes De regra Independente Do que falam Que está certo Ou que está errado Com delicadeza Com educação Com gentileza Eu não acredito Que a gente Precisa sair Sabe Cagando regra Na cabeça De ninguém Nem sendo muito Agressivo Com as posturas Que a gente tem Mas a proposta Daqui Não é Tampar um sol Com peneira É a gente Trazer realmente Inspirações Numa linha Totalmente Ageless Como eu falo Para vocês Primeira vez Que eu esqueci Quantos anos Eu tinha Ironicamente Foi a última vez Que eu lembrei Eu tinha 18 Porque eu fui fazer Um pedido Segunda chamada Na faculdade E eu estava Na fila Da secretaria E a moça Me perguntou Pediu para eu preencher A ficha Eu tinha esquecido O ano Que eu tinha nascido Automaticamente A idade Que eu tinha Eu lembro Que eu entrei Para a faculdade Mais cedo Do que normalmente Se entra Eu entrei Com 17 anos E cara Ela achou Que eu estava Zoando E não era Eu estava Falando sério E quando eu saí Dali Apesar da situação Constrangedora Porque eu estava Com uma bolsa De balé Desse tamanho Porque dali Eu ia para a academia Para ensaiar Para os espetáculos A aula etc Eu tive que catar A carteira lá dentro Mas dali Eu saí Eu estava me sentindo Tão livre De dizer Meu Deus Eu não preciso ser Condicionada A número de RG Eu não preciso Me condicionar A isso Então Cada voz Que eu encontro Que pensa Que nem eu Nossa É uma alegria Para mim E eu tenho visto Algumas pessoas Que Umas são estrangeiras Outras são daqui Mas que estão Nessa linha também Assim Na moda A gente Pega essas pessoas Que tem um pouco De colorido demais E a consultoria De moda Que foi inventada Lá no final Da década de 70 Chama de estilo Criativo E também Acho que Esses estilos Vão passar Por uma boa De uma revisão Em 5 anos Não dá Para a gente Sustentar Do jeito Que o negócio Está Da mesma forma Que essas pessoas Que sempre Que vão responder Dúvida de leitor Ou seguidora Com relação A se vestir bem Sempre falam Que o se vestir bem Está atrelado Ao elegante E eu olho E eu olho isso E falo Porque os próprios códigos Das peças Tem se mesclado Muito Antigamente Vou dar um exemplo Para não ficar tudo Na teoria Quando você falava Numa calça jogging Você estava falando De um moletom Vários fios Trançados Ali Na máquina E essa calça Via de regra Tinha um elástico Aqui no cós Com um cordão Via de regra De algodão Também de tramo Tá Sem adorno Sem finalização Enfriamento simples E tal E ali embaixo Na calça E eu vejo gente Falando punho Não existe isso Para calcanhar Punho é manga Tá Lá embaixo No calcanhar É No tornozelo Ali A gente vê Também o elástico Ou a calça Reta Como era Usado muito Para a educação Física Porque era melhor Para a gente Praticar o esporte Isso Para a calça Jogging Antes da leg Que é uma Alternativa Hoje Você já vê Tecidos Nobres Como o próprio Crepe Criando peças Que misturam O estilo Esportivo Ao estilo Elegante Porque o tecido Levanta Muitas vezes A peça Tá Não é só O corte Não é só O aviamento Com o elástico Na cintura Com o cordão No próprio Crepe E não No algodão Cru Como era Antigamente E ali Um aviamento Bacanudo Terminando aquela Calça Para dar um peso Então De manhã De manhã cedo De manhã cedo Eu peguei Os looks Ali Para combinar Tipo aquela Uma peça Três looks Para ver o que rola Com essas peças Que eu selecionei Talvez role Então eu vou voltar Com esses vídeos Que vocês queriam Também Estou trazendo as lives Para caramba Se você é empreendedora Consultora de beleza Consultora de imagem Mega te convido Para conhecer Vai ficar O link vai ficar Aqui embaixo Além da assinatura anual Que está mais barata Do que um combo De um lanchonete Inclusive A mensalidade Eu também Estou montando Workshops Tá Porque são cursos Mais rápidos E vocês ficam Com acesso De um ano Para ajudar vocês E são vários temas A gente vai falar De beleza Vai ter Venda online Multimarca Enfim Vai ter um monte De coisa Tá E as mentorias Individuais De posicionamento Digital De branding Pessoal Também Tá bom Então é isso aí Com relação As paletas Eu espero Que eu tenha Sanado As dúvidas De vocês Existem exceções Gente Existem exceções Marcas que trabalham Para profissionais Inclusive Vendem a palette Ou palette Né Vendem a palette Vazia Tá E aí O profissional Escolhe o que colocar Eu tenho uma Que Que é Eu tenho duas Na verdade Tá Eu tenho essa Aqui da Mary Kay Que vem nesse esquema Ó Tá vendo Com imã E a gente Aqui monta E eu tenho Uma outra Aqui Que é da Criolan Que é de Olha só Que espetáculo De iluminador Peraí Deixa eu tirar assim Assim pra não dar Ó Tá vendo Pode ser blush Pode ser sombra Pode ser corretivo Pode ser iluminador Pode ser batom A Criolan A Criolan E a Criolan E a gente tem exceções Contra Contra o que você quer Testa Qual é o único conselho Que eu sempre dou pra vocês Não deixa pra fazer isso Gente Na hora do evento Tipo Eu tenho um casamento Cara Faz o teste Um dia antes Faz foto Faz foto A noite Né Porque se você vai querer Registrar o momento Lá na festa Doa da amiga Hoje vamos no dia De casar amiga No dia de casar não sei quem Vamos celebrar O amor desse casal feliz A gente faz essas coisas Porque ó A gente quer ter o registro Poxa Então aí você testa antes Tá Lembra que O brilho no dia Vai ressaltar A tua pele Diferente do brilho A noite Isso também tem que ser Levado em consideração Tá Tem diferença Com relação à luz Se eu desligar Essas luzes todas aqui Vocês vão me enxergar Possivelmente Com uma maquiagem Mais forte Que vai Destoar um pouco Da pele Né Isso que eu fiz aqui Que pra mim Pro dia Tá tranquilo Se eu olho no espelho Tá mega ok Pra luz Talvez Você dissesse pra mim Ai Eu acho que tá faltando Se botar mais corretivo Né Mas por quê? Porque eu tô fazendo aqui Olhando pro meu espelho Se fosse pra um evento À noite Com luz artificial A coisa toda Funcionaria de uma outra Forma Tá bom? Então leva tudo isso Em consideração Tá? E deixa tuas dúvidas aqui Conta pra mim O que você achou Desse nosso bate-papo De hoje Que foi bem Além de paleta De sombra De sombra Mas eu acho Muito importante Principalmente Quem Quem está Acima dos seus 35 40 anos Que vai começar A reparar Nessas mesmas coisas Que eu venho Reparando Alguns anos já Né E algumas Algumas realmente Machucam a gente Alguns comentários Chegam de pessoas Que a gente Não espera Mas a vida É isso aí Se você Tá seguro Dentro de você Com relação Ao seu corpo Com relação A sua imagem Você não precisa Sair agressiva Respondendo E xingando Não, você tá fazendo Tão feio E tão ruim Quanto Aliás Tão baixo Quanto A pessoa De quem você Tá reclamando Mas a pessoa Que tá realmente Segura Da beleza Da imagem Dela Ela passa Batido Por essas coisas Ela só entende Que a outra pessoa Pensa diferente E ela procura Se afinar Com quem respeite Com quem a admire Sabe Com quem Pelo menos Compreenda Que ela tem direito De escolher O que ela quer vestir E é importante Que a gente reflita Sobre isso E fale muito Sobre isso Eu tenho amigas Que concordam Muito com esse discurso E várias vezes Quando a gente sai Pra comprar Alguma coisa Por exemplo Elas soltam Ah não Já passei da idade Eu acho que pra mim Não dá mais Isso aqui Aí eu olho E falo Porque o próprio conceito Do não dá mais Às vezes Às vezes não é dela Às vezes é Porque socialmente Ela tem medo De ser criticada De ser apontada De ser julgada Né Isso é muito triste Isso é triste demais Porque se a gente for comparar As duas biologias Que nós temos Do corpo biológico De homem E o corpo biológico De mulher Como a gente nasce Uma das duas opções Depois a gente escolhe A que gênero A gente decide Nossa essência Decide pertencer Né Mas É muito diferente Sabe É muito diferente E eu acho Que a gente Precisa conversar Mais sobre essas coisas Tá bom Então foi um vídeo Explicando sobre paleta Falando sobre vida E eu vou adorar Que você comente Aqui embaixo Também O que você acha Disso tudo Sugira as suas pautas Pra gente fazer Mais temas Tá Beijo Tchau